Eu sou rainha da favela Minha Pepe que é bichete Vem provar o gostinho dela Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Chupa tudo no talento No pique do lombi-lomb Chupa tudo no talento No pique do lombi-lomb Vai, vai No pique do lombi-lomb Vai, vai No pique do lombi-lomb Bota tudo na boquinha Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Alô, Batistão! Luiz Henrique Divulgações Pedro e J. Felipe são os tops da divulgação Falei que me potec, bora Renato Contra as barachôs, só falar como que estude Eu sou rainha da família E minha pentec é vaciante Vem provar o docinho dela Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Chupa tudo no talento, no pique do lobby Chupa tudo no talento, no pique do lobby Vai, vai, no pique do lobby Vai, vai, no pique do lobby Bota tudo na boquinha Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Alô, vado, pitoquia, tamo junto Irandu e do Coquités, tamo junto, estourado Esse é minha vida Tu vai sentar pra tropa novinha Esse é a rainha da pregadeira Vinícius do Iponi, vai, meu grelhinho de Araçoiaba Hoje vai ter festinha e sentadinha Você tá pra tropa com as amiguinhas Hoje vai ter festinha e sentadinha Você tá pra tropa com as amiguinhas Olha que cheio, tá pra tropa Aqui, que é pra tropa Ixi, tá pra tropa do jeitinho E o que tu gosta, olha aqui Xaba, 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 Xaba Xaba, Xaba, Xaba E o que tu gosta? Olha aqui, Xaba, Xaba E o Xaba, Xaba, Xaba E o Xaba Ximura, Tomass entra X Media front DJ Felipe são o melhor do som automotivo Hoje vai ter festinha e sentadinha Você tá pra trovar com essa amiguinha Hoje vai ter festinha e sentadinha Você tá pra trovar com essa amiguinha Olha que você tá pra trovar Que tá pra trovar E você tá pra trovar Do jeito um que eu tô gostando Olha que você tá pra trovar E você tá pra trovar E você tá pra trovar Do jeito um que eu tô gostando O importante é o que importa Vem, vem, vem Isso é raié Da brega-deira A nossa tem que se dar Essa minha vontade de fuder contigo Pior é que você provoca Porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer, a outra vontade Só pensa em te dar Então pensa em sua foda e mexe até que meu coração não vai se apaixonar Ele venceu bem magro Tão cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele Amor, você dá face, block, block Ele venceu bem magro Tão cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele Vai lá A bolsita fez Choque, poque, poque É a bolsetá fez Roque, poque A bolsetá fez iors poque, poque Porque a boceta fez foco em foco Porque a boceta fez foco em foco Vem com a rainha E cedo da pressão Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações A NASA tem que estudar Essa minha vontade de fundar contigo Pior é que você provoca Porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer A outra vontade só pensa te dar Então vê se tá foda e me achata Que meu coração não vai se apaixonar Ele pisciu, bem magril Doceirose tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez foco em foco Ele pisciu, bem magril Doceirose tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez foco em foco Toque, toque a boceta fez foco em foco em foco E DJ Philipson Os tops da divulgação Toque, toque, toque a boceta fez foco em foco E essa é minha viu É mais uma da rainha da preguiadeira Show mais novinha venenosa Cabeça de vulgações Chegou no baile com as amiga venenosa De frente ao paredão Dono sentada cabulosa Chegou no baile com as amiga venenosa De frente ao paredão Dono sentada cabulosa É só sentada cabulosa Do jeitinho que tu gostar É só sentada cabulosa Só sentada cabulosa É só sentada cabulosa Nas novinha venenosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa Nas novinha venenosa Luiz Henrique Divulgações E DJ Philipson Os tops da divulgação Banho da Brincadeira Chegue lá no Instagram, arroba tudo a pressão oficial Potência da mídia, tamo junto, chorado Chegou no baile com as amigas venenosas De frente ao paredão dando sentada cabulosa Chegou no baile com as amigas venenosas De frente ao paredão dando sentada cabulosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa Nas novinha venenosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa Do jeitinho que tu gostas É só sentada cabulosa Toma, toma, vem É só sentada cabulosa Do jeitinho que tu gostas É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa É só sentada cabulosa Nas novinha venenosa Bora vinte o tatu, é que chão lá, tamo junto Lilian Cabelos, estourou, vem com a rainha Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Essa era o meu parceiro, lá a brigadeira, hein Junto misturado, quando dá pressão Boqueirinha saliente, que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Boqueirinha saliente, que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Cuidado, cuidado com o cachorrão Jô, jô, cachorro louco, tá pegando cheira Ui, cadela, chega no grau Jô, jô, cachorro louco, tá pegando cheira Ui, cadela, chega no grau Picheto da pressão, toma DJ Felipe, som, o melhor do som, alto, botifão Boquezinho e Guilherme, vaqueiro, tamo junto Vai, Jalbaí, mostra teu talento Boqueirinha saliente, que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Boqueirinha saliente, que gosta de paredão Calma, se liga, presta atenção Cuidado, cuidado com o cachorrão Jô, jô, cachorro louco, tá pegando cheira Ui, cadela, chega no grau Jô, jô, cachorro louco, tá pegando cheira Jô, 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 cachorro louco, tá pegando cheira Ui, cadela, chega no grau Swinga, toma Contrato para a chão, chão, fala com o Boca Estúdio, hein 8604-3750, contrata a rainha Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique, divulgações Música Cura pra chão, hein Raion da brigadeira Swinga, ritoma SM Mil e cem, é passado Eu gosto do que essa O da pressão que tá mandando E vai ser demais Eu vou sentar na Xeirai Eu vou sentar na Xeirai Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Injeto da pressão, toma! Vem com a rainha, vai Dami, representa mulher Luiz Henrique, divulgações de Araçoiaba Mil e cem é passado, eu gosto do que essa coisa A pressão que tá mandando, vai ser demais Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Eu vou ser Tasterine, minha cidade ela é demais Música Luiz Henrique, divulgações BG, Felipe, os tops da divulgação Da verdadeira Vai de Vuky Tu desce menina fazendo loucura Desce macho na cintura Tu desce menina fazendo loucura Desce quebra na cintura Bunda balançando Joga bunda balançando Bunda balançando Joga bunda balançando Bunda balançando Joga bunda balançando uded spending Metamorfose Ela vem balançando Não dá confiança draguita Joga bunda balançando Joga muda balançando kytta balançando Balançando BJ Joga bunda balançando DG Felipe e som, o melhor do som automotivo Podia ficar caceteiro, DJ da Miz Tudo este menina mexe nessa bunda Mexe quebrando a cintura, tudo este menina fazendo loucura Tudo este quebrando a cintura Bunda balançando, balançando ou bunda, joga a bunda balançando Balançando ou bunda, balançando ou bunda, joga a bunda balançando Balançando ou bunda, balançando ou bunda, joga a bunda balançando Na meta a mofosa ela vem balançando Não dá confiança pra quem tá dançando Pra cima, toma! Cabeça de vulações, o terror dos pendrives Luiz Henrique Divulações, de Araçoyama 3,750 Chega da pressão, hein? Isso é rainha da brigadeira Eita, é grave O que é que é isso, hein? Novinha adora balançar desse jeito Quem no passinho vai requebrar? Na batida aí eu convente Quero ver o bumbum mexer Revolou, subiu, gostou No pé não vai mexer Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Luiz Henrique Divulgações É DJ Filipe Zon Os tops da divulgação 8604-3750 Pare de Aniquitec, tamo junto Estourou O que é que é isso, hein? Novinha adora balançar desse jeito, hein? No passinho vai requebrar Na batida aí eu vou ver Te quero ver o bumbum mexer Revolou, subiu, gostou No pé não vai remexer Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Olha aqui, eita, é grave Desce com a bumbum e bate Eita, é grave Desce com a bumbum e bate Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Os bóis doido vão se arrondar e você jogando sua Segura, pra cima, toma Jóias do Desair, Luciano Produções O historiador Paredinho do Hulk Se inscreva no canal Bona Samuel, vamos ver com a bumbum, barra Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgações De Araçoiá E essa é minha viu Vem, toma É mais uma da rainha da bregadeira E não tem jeito viu E cedo dá pressão Contrato para show Só falar com o bumbum, chão de uem Foi na social que eu encontrei a novinha Foi só em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro Eu te pego de lado e te pego de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Swinga, toma E sai lá no Instagram Arroba tudo a pressão oficial, ei E tem Felipe som, o melhor do som automotivo Foi na social que eu encontrei a novinha Foi só em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro Eu te pego de lado e te pego de quatro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro, em quadro Vinícius C.D.s, porto, a gente só, tamo junto, hein Renato Hoje é só, tamo junto, hein Hoje é só, tamo na bunda, hein Só, tamo no popô Gol, Transcarlo, tamo junto, hein Salta Cerejinha Salta Coral Uh Vou passando de meiota, charrando nessas maluques E tapa na bunda 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 T Alô Flávio Henrique de João Câmara, tamo junto hein, obrigado pelo carinho Galera de João Câmara, um beijo e um abraço da rainha Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Zou, os topes da divulgação No baile do bom, hoje ninguém me acha mais A novinha tá doidinha pra sentar aqui no baile O balão já dá acesso e eu tô daquele jeito A novinha tá maluco e ela quer tapar na bunda E charrando, deixa as balões 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 E tá pra na bunda, tá pra na bunda E charrando, deixa as malucas E tá pra na bunda, tá pra na bunda E charrando, deixa as malucas Lua, que é a rua Sua em capa Contrato para show, 8604-3750 Só falar com o Bocchiú Chegue lá, chagando Arroba nunca pressou, oficial Estourou Luiz Henrique Divulgações Se empinar Bunda, bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Empina a budinha Então vai se lançar, bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Fiquei na bundinha, então vai se lançar Toma! GD da mídia, promoções de eventos Carreta do Hulk, da barra carreta do R&D O melhor do som automotivo O solinho do paredão já começou a tocar E o grave faz bum E a bunda dela começa a empinar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Fiquei na bundinha e começa a lançar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Fiquei na bundinha e começa a lançar Bunda, 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 bunda no calcanhar Fiquei na bundinha e começa a lançar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar Bunda, bunda no calcanhar E pina, budinha, então vai se lançar Suinga, toma Bora, raizinho do Nupressão Estoura tudo, moleque doido Puxa a rainha da bregadeira E não tem jeito Toma Ok, tudo a pressão? A pista tá liberada Estourou Ficou a rainha Estourou, viu, Boquistúdio? Tá liberada, é? Tu dá pressão e Boquistúdio E a gente tá pra negócio Boquistúdio e a pressão E a gente tá pra negócio Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero É a dúvida Boquistúdio e a gente tá pra negócio Tu dá pressão e Boquistúdio e a gente tá pra negócio Tu vai foder no céu, piranha Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha E a gente tá pra negócio É a dúvida e Boquistúdio e a gente tá pra negócio Boquistúdio e a gente tá pra negócio Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no chão Piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no chão Piranha dentro do helicóptero É adulto e boca estuda E a gente dá pra negócio Boca estuda e a pressa E a gente dá pra negócio Contrato para show 8604-3750 As alvias tão fudendo no chão Luiz Henrique Divulgações M.J. Felipe Son Os tops da divulgação Gilberto Vasconcelos O homem do P.A. Tamo junto É mais rua da rainha Da bregadeira Padocavo Sonica Só batendo o paletão Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba Chegou no baile funk dando uma sarradinha O meu vinho passou em mim e deu uma empurradinha Chegou no baile funk dando uma sarradinha O meu vinho passou em mim e foi só empurrando Pode, 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 pode Pode, 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 pode Me", nós her sistemas da chuva E na xereca vem Toma, 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 toma E na xereca das nove E na xereca das nove E na xereca das nove Alô Marquinhos, social da maldade A casa da social, galera de Parnamirim, tamo junto Didi Felipson, o melhor do som automotivo Chegou no baile funk dando uma sarradinha Não ouviu, passou em mim e foi só empurradinha Chegou no baile funk dando uma sarradinha Não ouviu, passou em mim e foi só empurradinha E na xereca das nove E na xereca das nove Fulhadinha, fulhadinha, e na PPK, das 9, suinga, pra cima, toma Contrato para show, 8604, 3750, é só falar com o Boca Estúdio Madagascar, se eu ligar, se eu bater no peridão, com a rainha